Olá, meu nome é Alessandra, eu sou aluna de Licenciatura em Ciências Naturais do campus da UFPA de Bragança. Eu vou apresentar aqui um pouco do que vai ser o meu trabalho de TCC, que está sendo orientado pelo professor Márcio Pietro Bon, da Universidade Federal do Pará, e coorientado pela especialista em embriófitas Ana Cláudia, do Departamento de Ciências Naturais de Belém, da UEPA. A gente traz o tema de levantamento preliminado das biófitas de um fragmento de faixa de bárbia, no município de Bragança, estado do Pará. Dando uma breve introdução ao trabalho, a gente inicia dizendo que as biófitas constituem o segundo maior grupo de plantas terrestres, estando atrás em número de espécies apenas para angiospermas. No Brasil, ocorrem 1.610 espécies de biófitas, destas são reconhecidas no estado do Pará 321 espécies, das quais 54 já tiveram ocorrência registrada na região bragantina. A gente vai fazer o nosso trabalho, ele tem o intuito de mostrar as ocorrências de espécies em um fragmento de faixa de várzea. Aqui em Bragança, a gente não tem conhecimento de nenhum trabalho que já tenha feito esse tipo de... já tenha explorado esse tipo de vegetação em várzea. A flórica que a gente vai estudar é a várzea do rio Caeté. As várzeas, elas dominam as paisagens da zona estuarina amazônica. E essa várzea que a gente está estudando, ela localiza-se no lado sudoeste do leito principal do rio Caeté, na comunidade do Chaú, que é o interior de Bragança. Nosso objetivo com esse trabalho, já que há uma certa ausência de estudos com plantas avasculares nesse tipo de floresta, principalmente em Bragança, a gente está trazendo esse levantamento. E a gente está realizando o levantamento florístico nessa floresta de várzea com a floresta do rio Caeté, no município de Bragança. Aí abaixo vocês podem ver agora algumas das fotos de dentro da floresta, foram tiradas em coletas anteriores. E a gente vai poder fazer mais ou menos uma comparação, como é a floresta em determinadas áreas, porque em toda a sua extensão ela tem diferentes áreas, umas são mais alagadas, outras são menos alagadas. A gente vai ver isso em outras fotos, mas adiante. Material e métodos. Foram realizadas um total de seis coletas entre os meses de novembro de 2019 a janeiro de 2020. As amostras foram coletadas em parcela de 10 por 10, em todos os tipos de vida disponíveis naquela área. Terrícula, corticícula, epíssila e epífila. Posteriormente elas foram analisadas com auxílio de estereomicroscópio e microscópio de luz. E todas as amostras elas foram incorporadas ao acervo do herbário HBRA do Instituto de Estudos Costeiros da Universidade Federal do Pará. As amostras analisadas, como eu já disse, que foram analisadas, elas foram analisadas por mim e confirmadas pela especialista do grupo, a professora Ana Cláudia, que está coorientando o trabalho. Resultados e discussão. Até o momento foram analisadas 40 amostras, identificadas nove famílias, 19 gêneros e 28 espécies. Um número baixo, bem decorrente de toda a situação que a gente está vivendo agora, a gente está voltando aos poucos a fazer as análises, só que como está tendo várias restrições, a gente não está conseguindo, a gente não conseguiu ainda ter um grande volume de amostras analisadas. Para musgos, a gente registrou oito famílias, 14 gêneros e 21 espécies. Enquanto as hepáticas, foi registrada apenas uma família, seis gêneros e sete espécies. Quanto a representatividade das famílias já analisadas com relação ao número de espécies são A gente vai dar uma breve conclusão agora, porque o trabalho ainda não está terminado. Então, como eu já disse, são resultados preliminares. E a partir dos dados preliminares que a gente observou, a gente concluiu que 55% das amostras possuem vida epíssila. E os resultados que a gente tem até o momento, eles contribuem para o melhor conhecimento a respeito da bioflora da região. E a pesquisa ainda vai ser aprofundada com o objetivo de mensurar a real riqueza da área. Já que, como eu já disse, esses são dados preliminares. Então, a gente não tem a noção geral de como é a bioflora dessa região. E aí embaixo, como eu falei anteriormente, tem algumas imagens que mostram mais ou menos como é dentro, em outras áreas da floresta. E para encerrar, eu quero agradecer aos meus professores, né? Márcio Pietovon e a professora Ana Cláudia. Eu também quero agradecer ao responsável por cuidar da área da floresta, por ter me permitido que a gente adentrasse lá, né? E ao FPA pela oportunidade. Obrigada e espero que vocês tenham gostado. Obrigada. Obrigada.